bom pessoal nesse vídeo de hoje eu vou mostrar aqui pra vocês um transmissor de áudio de um link de vídeo super bacana né que é esse aqui é o avl 58 da dji é o dji como vocês podem chamar também né é é surpreendente é como é eficaz esse tipo de e se dar um link aqui de vídeo da dji né é como que como que ele vem ele vem embalado assim tá vendo em dois em dois e volta desse desse modo aqui onde aqui é o transmissor né em 5.8 giga hertz né 5.8 giga hertz e aqui o receiver né também a vl 58 e dotado dessas antenas aqui que a antena que o pessoal chama de espironete né ela vem assim ó tá vendo ó ele elegantemente acomodado nesse conjunto de espuma né onde essa antena vai lhe conferir um ganho super bacana de transmissão né a potência do transmissor é de 500 miliwatts efetivamente né a o fabricante diz que você pode alcançar em torno de 1200 metros é um quilômetro e 200 né é em área aberta né claro que se essa distância acaba diminuindo um pouco é nas grandes cidades por conta dos ruídos de interferência ou algo do tipo né é mas assim eu já usei esse tipo de transmissor de link né ele tem uma eficiência super legal né eu já usei é aquele o óculos fat shark que tem um aqui que é esse aqui ó né e assim mesmo aqui dentro de casa quando você mexe com quando o óculos está no rosto que você mexe ele de alguma forma sempre dá algum 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 ruído de interferência né já no avl 58 da dgi não dá isso é é incrível né é realmente me surpreendeu então eu vou fazer duas coisas aqui agora primeiro demonstrar é o funcionamento dele e automaticamente é comprovar o funcionamento desta peça em questão desses três componentes né é porque foi vendido para um para um comprador né então eu inclusive antes de eu abrir o vídeo aqui eu já deixei tudo preparado é os cabos aqui o monitor né eu já peguei aqui com a lente aqui também é o serial number de cada componente né então aqui em especial para para o comprador né então tá aqui a gente vai testar agora vai comprovar o funcionamento né do receiver que é o serial number é 100 de numeral 140 668 que é esse aqui é o transmissor do serial number 133 012 que é esse aqui e a antena né e o serial number é cadê aqui é o final é 0043 que está aqui o comprador pode conferir depois né então eu tenho aqui duas baterias né como referência apenas né os adaptadores que eu uso que os adaptadores de oficina só para mesmo para comprovar né geralmente vamos abrir aqui já né que eu pra vocês que compram os produtos de mim né é eu sempre gosto de mandar eles sempre todos prontos já testados regulados é regulados avaliados né antes de sair daqui é dos nossos estoques né então já vamos abrir aqui geralmente esse kit ele já vem né quando quando ele vem já vem já digamos assim pareado né um com o outro né quando você liga ele você não vai praticamente precisar selecionar canal nenhum né mas eu vou também ensinar como que você muda o canal dele que é bem uma coisa assim bem bem simples né é através de um código de luz né colocar o escrito daqui colocar esse aqui aqui já vamos já tirar aqui a já lembrando o que vem na parte do receiver do receptor então tá aqui vem o receptor que tá aqui né vem deixar o saquinho aqui o os cabos né vamos abrir o cabo aqui ó vem o cabo de alimentação né onde aqui você vai ligar na bateria aqui ele sai duas alimentações no caso né uma seria que vai é é no no receptor e o outro que você vai entrar é no seu monitor de vídeo né onde vai em cima do rádio ou no seu tripé ou coisa parecida né então tá aqui eu acho que a gente não vai precisar usar e esse aqui é o cabo de de vídeo né onde aqui eu vou entrar aqui ó na saída de vídeo e aqui eu vou ligar no meu receptor né tem receptor que não tem essa entrada rca geralmente pessoal corta aqui né tem algum problema de cortar não tem né mas assim eu tenho por opção como o cabo ele é tão tão bem feito tão bem acabado eu costumo colocar o adaptador aqui né então é é assim que vem vou mostrar logo antena ela vem assim tá vendo ó elegantemente embalada nesse acomodada nessa espuma aqui é antena a menorzinha é o do transmissor a maiorzinha é o do receptor já vamos deixar ela aqui fora que a gente vai ligar aqui adulto do receptor ela vai encaixar daqui tá vendo ó muito leve só todo esse conjunto aqui que você tá vendo eu colocar ele pesa apenas 49 gramas tá vendo ó muito leve né já vou deixar ligado aqui ó lá ó liguei deixar esse rabicho aqui já vou até ligar tá olha só então vou ligar aqui ó ó ó tá vendo ó tá piscando então aqui já para para título de para vocês entenderem como qual é o funcionamento dele é os canais ele é dotado de oito canais né então é o código de luz por exemplo ele tá aqui ó ele então ele tá piscando amarelo verde amarelo verde tá vendo então você vai aqui no amarelo verde ó aí é yg y de yellow g de green yellow green então você vê aqui ó aqui ó canal 1 então já tá setado no canal 1 apertou aqui o botão vermelho ele vai mudar então por exemplo ele vai dar o canal 2 então ele vai dar yellow yellow green amarelo 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 verde que é o canal 2 e assim sucessivamente é em relação ao código de cores né já vou ligar na saída aqui tá vendo lembra que eu falei pra vocês que eu tinha um cabinho original aqui não vai precisar usar tá vendo porque eu já tenho esse adaptador aqui é o adaptador do próprio monitor meu aqui né então vamos ligar aqui ó esse aqui não vai usar e já vamos ligar direto aqui na saída ó então eu já tô ligado aqui agora vamos ligar o transmissora transmissor ele vem assim ó o que que ele vem primeiro vou mostrar todos os componentes que acompanham ele vem um suporte aqui que é muito legal ó esse suporte aqui você vai colocar é tanto no seu quadricóptero né ou aonde você quiser né mas em especial se você tiver o s800 da dgi você vai colocar naquela entrada né no no naquele tubo de carbono que fica do trem de pouso e você vai regular ele como você quiser aqui vai pegar esse velcro vai colar aqui e vai pegar o transmissor e colocar aqui né tanto assim ou assim ou assim com a antena pra baixo tanto faz quando você colocar você vai passar aquela fita releman aqui pra ajudar a prendê-lo né legal desse transmissor que ele tem um fã de ventilação né onde ele mantém a temperatura de trabalho dele sempre ideal pra que você trabalhe com os seus links de transmissão de vídeo é por horas ininterruptas né sem afetar a qualidade né vem os dois parafusinhos aqui né que é o m3 por 8 milímetros pra você parafusar aqui e colar o seu transmissor então já vamos colocar aqui a antena do tx que é o transmissor olha só que bacana né cabe em qualquer em qualquer equipamento em qualquer drone seja ele quadricóptero né hexacóptero octocóptero né tanto você pode usar tanto ele no 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 seu no seu dji phantom no f450 no f550 no no s800 né enfim você pode em aviões né ele tem uma infinitas possibilidades de utilização tudo isso aqui sabe quanto pesa 39 gramas muito leve então ele vem com este cabo aqui ó onde aqui esse chicote aqui onde eu vou ligar aqui aqui já tem toda a minha saída de áudio e vídeo né e aqui eu tenho a alimentação e a entrada né onde eu vou ligar o sinal da câmera aqui então já vou ligar ele aqui vamos ver como que ele vai estar o status do led dele ó ele já entrou em funcionamento o fan dele a ventoinha ó e aqui ele tá piscando ó ó vamos ver se dá pra ver na câmera aqui ó yellow green ó tá vendo ó amarelo verde então com certeza só pelo olhar aqui eu já tô vendo que ele tá no mesmo canal ó se vocês compararem aqui ó tá vendo ó ele pisca uma vez lá uma vez amarelo e uma vez verde no transmissor e uma vez amarelo e uma vez verde no receptor então se eu não estiver errado ele já está setado é no canal então agora deixa eu colocar os acessórios aqui em cima né pra mostrar aqui rapidamente o funcionamento vamos pegar uma câmera deixa eu ver eu vou pegar aqui a tem uma uma outra go pro aqui que é esta aqui né então a gente já vai ligar ela aqui eu tenho esse cabo de adaptação aqui que é exclusivo da go pro hero 2 ou 3 também né esse cabo não acompanha o conjunto que esse aqui é um cabo meu é da oficina né então o que eu vou fazer eu vou ligar aqui em cima na saída de de vídeo né reparem que ele tem dois cabos dois fios o preto e o amarelo que justamente é o terra e o amarelo que é o sinal de vídeo né então eu já vou ligar aqui é é é é cadê aquele ó vou ligar nesse adaptador esse aqui é um adaptador também que eu tenho da oficina tá vendo ó justamente pra não ter que romper e cortar esse cabo então o que que eu faço eu ligo aqui ó ó e daí eu tenho a mesma entrada seja ela macho ou fêmea então eu vou ligar aqui ó que é o amarelo né então vamos ver se já vai sair o vídeo deixa eu já ligar aqui ó lá já saiu o vídeo ó lá deixa eu tentar virar aqui mas eu acho que a câmera tá pegando sim deixa eu ver aqui pelo monitor aqui olha lá então eu já tenho o sinal de vídeo aqui ó olha aí ó vou até sair aqui ó com a com o link pra vocês verem ó e isso sim ó eu tô com o receptor jogado de qualquer jeito sabe ó lá então eu tô aqui ó vou mostrar um pouco aqui pra vocês ó tô aqui com a outra GoPro fazendo esse vídeo pra vocês verem aqui no tripé olha aí ó mostrando aqui ó lá bacana né ó só vamos vir aqui fora um pouquinho olha aí que bacana super legal esse link de vídeo você que quer fazer quer fazer as suas filmagens as suas captações e imagens aéreas as fotos aéreas sem interferência uma imagem clara limpa sabe sem aquele problema de ah será que eu posso perder o sinal de imagem né então ó esse é o link ideal tá vendo ó DJI AVL 58 né por exemplo ó o que que eu posso fazer ó tá vendo aqui ó aqui ó é o receptor é o receptor deixa eu colocar aqui assim ó aqui é o receptor ó se eu tirar a antena ó o que acontece não muda nada ó porque ele tem uma tamanha potência né claro eu não vou fazer isso com o transmissor ó tá vendo ó por que que eu tô fazendo isso porque quando eu quando eu fiz esse esse mesmo teste de tirar a antena do receptor do FATCHARC que é esse óculos aqui ó ele já ele já apresentou algumas falhas né então por isso que me impressionou bastante esse link da DJI aqui de transmissão de vídeo claro que você não pode fazer isso com o transmissor porque o transistor de potência onde ele vai estar transmitindo o sinal de RF que é de rádio frequência pode dar pode dar o retorno de potência pra ele mesmo e acabar queimando então jamais é tirar o o a antena né de transmissão é com o transmissor ligado porque o que acontece o transmissor de potência ele tá gerando a o RF a rádio frequência e tá encaminhando para a antena e a antena ela irradia isso aqui no ar né por exemplo isso aqui eu fiz eu fiz uma eu fiz uma ligação aqui ó com a GoPro né mas por exemplo você quer ligar outra câmera ó eu tenho uma outra câmera aqui ó só pra mostrar tá vendo ó isso aqui é uma câmera normal de segurança né ela é com com infravermelho onde você vê a noite né então vamos deixa eu ver se eu tenho condições de ligar ela aqui agora rapidinho pra você ver deixa eu ver aqui ó então você pode ligar ela assim ó eu pego ela aqui né ó vou ligar nessa outra bateria que eu tenho aqui ó que aí eu já alimento ela direto tá vendo ó tenho ela alimentada já aqui então o que que tá faltando agora é só alimentar o sinal de vídeo né então eu vou pegar ó tirei daqui ó liguei aqui vamos ver ó já tá funcionando ó lá que bacana olha aí ó bacana né ó lá ó deixa eu mostrar aqui ó dá pra ver ela pelo vídeo vocês tão vendo também pelo monitor aqui ó vou segurar aqui ó a bateria a câmera cadê e o cadê aqui é uma outra bateria que é a bateria que eu tô alimentando o link de vídeo ó tá vendo ó pra mostrar que não tem nada conectado olha só então tá aqui ó ó então eu vou sair daqui ó tô mostrando aqui a parte aqui onde eu tô fazendo todo o conjunto de de gravação pra vocês verem olha aí que bacana ó tá vendo ó super legal né vou falar uma coisa pra vocês super fantástico esse link de vídeo olha aí então tá aí pessoal tá demonstrado esse link de vídeo da DJI aqui o modelo AVL 58 já com com antena de alto ganho onde vocês poderão fazer as suas suas captações de imagens aéreas seus vídeos suas fotos super bacana mesmo então tá testado comprovado o funcionamento em especial desta unidade que já vai ser usada pelo comprador valeu pessoal é isso aí grande abraço é isso aí 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 é isso aí